Galera, o bagulho é o seguinte, mano, tô aqui já e Titãzera tá aqui no jeito, vamos esperar passar alguma menina aqui, mano, e a gente aborda, vamos fazer o teste, galera, das interesseiras, desafio da XJ6 e CG125, será que existe mulher que só se interessa apenas pela moto? Vamos descobrir hoje, galera, tá descendo uma menina, parece. Oi, oi moça, oi, tudo bom? Viu, é, prazer, meu nome é Reinaldo, eu mudei pra cá agora, era lá de Tocantins, conhece Tocantins? Não, não conheço. Não, viu, é, prazer, como que você chama? Carla. Carla, tudo bom? Tudo bem? Você mora aqui por perto? Moro, moro por aqui. Ah, caramba, Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, você é solteira? Solteira, meu, eu era lá do Tocantins, não sei se você já foi pra lá? Nunca foi? Você tinha que ir lá um dia conhecer, você ia gostar, sabia? Você ia gostar. Eu me mudei pra cá, Carla, sabe, eu morava lá, eu morava junto com o meu avô, sabe, meu avô, ele era fazendeiro, ele mexia com boi, assim, sabe, e infelizmente ele faleceu, sabe, e era só eu de neto que tinha sobrado, só eu da família. Só ficou eu, eu resolvi, meu, pegar e sair de lá, porque ficar olhando pra aquele 5 mil boi que ele tem lá naquele pasto, eu lembrava da cara dele, sabe, e eu ficava triste com isso, então eu vim aqui pra Londrina, tô morando aí, sabe, só que eu não conheço nada aqui ainda. Bem bonita essa moto. Gostou? Essa aqui eu trouxe lá do Tocantins, hein, é, e igual eu te falei, eu não conheço nada aqui, sabe, nada, eu parei aqui nessa praça, inclusive, tava aqui, tipo, à toa, meu, à toa mesmo, sabe? Eu conheço um pouco, de repente dá pra gente dar uma volta. É? É. Conheço uns lugares... O que você acha que dá pra gente fazer aqui por perto? Tem uns lugares, assim, legal por aqui. Ah, é? Se você quiser pode te mostrar, mas agora não tem nada pra fazer. Você topa, assim, sair, dar uma volta? Mas, pô, mas você acha que não atrapalha, porque a gente acabou de se conhecer, né? Ah, não, depende, só sair pra tomar alguma coisa. Ah, é? Tomar uma cerveja, um negócio assim? Não, como sim. Mas você é solteira mesmo? Sou. Caramba, uma menina bonita que nem você, solteira, chega a ser esquisita de pensar, sabia? Mas o celular deve tá bombando de mensagem, né? Fala aí. Ah, pior que não. Não? Tava com a minha família agora, tô... Ah, é? Mas se eu tiver a fim de dar uma volta... Se você quiser, a gente pode ir junto, eu tô com dois capacetes aqui. Se você quiser ir, vamos lá? Vamos. Tem o quê? A sorveteria que você quer me levar? Você que tem que me apresentar a cidade, eu não conheço nada aqui. Ah, você que sabe do que você gosta? Eu gosto de açaí, eu gosto de chocolate, gosto de comer um dogão, né? Um dogão sempre bem vindo, uma coxinha. Então, tá bem calor, dá pra gente tomar um açaí, conversar. Ah, pode ser, pode ser. Você me conta o meu negócio. Não, você tá me tirando? Não, então tranquilo, então vamos, é. Vamos lá, vamos lá, pega aqui o capacete. Vamos nessa. Fica muito perto aí, senão o dono vai aparecer, ele vai xingar, não é? Vamos lá, Carla. Sua moto não é essa? Não, minha moto é essa aqui, minha titãzinha, né? Meu, que tá me tirando? Essa aqui eu usava pra correr atrás das vacas lá do meu vô no sítio, sabe? Essa moto é forte, hein, Carla? Vem comigo que você vai sentir a pressão dela, Carla. Meu, você tá me tirando? Tô tirando você por quê, Carla? Não, você é muito moleque. O que que é isso? Não, por que eu não vou nessa moto? O que que tem a ver a moto? Você tá louco? Você me para aqui, me chama pra dar uma volta, tá encostado na moto. Não, mas essa moto aqui eu acho que deve ser de algum morador aqui da rua aqui, eu tava aqui tranquilo. Não, você tava encostado nela, eu achei que era a sua moto. Nossa, daqui que é a minha. Que mundo que você vive, você acha que eu vou andar nisso aqui? O que que tem, poxa? Meu, nunca, nunca, nossa. Tchau. Pô, vamos, relaxa, vamos. Não. Não rola mesmo? Não, não rola. Vai ser interesseiro, hein, Carla? Que isso, hein? No Tocantins não tem isso aí, não, hein? No Tocantins não tem... Mano do céu, olha lá, saiu fora. Eu falo pra vocês, mano. Aí, o teste. O legítimo teste. Desafio da XJ6 e CG125. Vocês acham que existe mulher interesseira nesse mundo? Mano, vai por mim. Existe, velho. Nem todas são, mas existem várias, mano. Nesse teste aqui, a gente conseguiu ver como que é as coisas. Galera, tá subindo uma menina, mano. Tá subindo uma menina. Só que agora eu vou abordar na Titã. Pra nós ver como que vai ser, tá ligado? Vou abordar ela na Titã. E... Não sei, mano. Não sei. Vamos esperar. Oi. Oi, tudo bom? Tudo. Meu, você tem um minuto pra conversar comigo? Tô um pouquinho ocupada. É. Viu, moça? Eu me chamo Reinaldo. Como que você chama? Juliana. Prazer. Eu mudei pra cá agora. Eu não conheço muito aqui, sabe? Eu mudei aqui. Eu não tô entendendo. O cara gritou ali. Ele te conhece? Não. Não? Ah, então tá. Meu, é que eu mudei pra cá e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu queria, tipo assim, fazer uma amizade, alguma coisa. Você não pode passar seu número pra mim? De repente a gente conversa. Se você quiser, nós dá uma volta. Na verdade eu tô com um pouquinho de pressa hoje. Tô meio ocupada. A gente pode tentar um, quem sabe, um outro dia. Você não acha que não rola, né? Se dá um rolê. De repente você me leva, sei lá, a gente toma um açaí em algum lugar, alguma coisa assim. Quem sabe um outro dia. Eu tô um pouquinho atrasada hoje, de verdade. Sério? Não tem como. Me passa seu WhatsApp. A gente, sei lá, se conhece melhor. Conversa. Pois assim, me passa seu número. Quem sabe um dia eu te... Ah, é? Pode ser? Anota aí, então. Pode falar. Mas você vai mandar mensagem mesmo? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia? Poxa. Não, então anota aí, então. Se não der, eu tento de novo. Mas, hein, não rola mesmo? Não, hoje não. Me chama aí no WhatsApp aí pra gente conversar, então. Pode deixar. Eu vou falar assim, quem sabe. Ah, é? Eu vou esperar sua mensagem, hein. Pode deixar. Você mora aqui por perto? Moro, moro. Se você quiser eu te levo lá, te dou uma carona. Não, não, não precisa. Certeza? Certeza. Poxa, tranquilo, ô Juliana. Mas deve se ver por aí, então. Sem problema, sabe? Ué, mas espera aí. Essa é sua moto? É. Mas... Por que você estava encotada na outra? Na verdade, é pra evitar roubo, sabe? Porque hoje em dia está perigoso as coisas, né? Porque você gosta de moto assim? É, legal sua moto. Achei interessante. Curtiu? A gente mandou um oi no ar. Você mandou? É. Olha, não chegou nada aqui ainda não, hein? Será? Ou a minha bateria acabou, hein? Ah, então... Acabou a minha bateria, hein? É, mas eu te mandei pra você salvar meu... É, mas você parece uma pessoa legal, né? Mas viu, você é solteira? Sou, sou solteira. Você é solteira. Poxa. E se você quiser, dá uma volta. Com essa aqui, pode? É... Acho que a gente podia dar uma volta. Aqui você aceita? É que na outra, o escapamento é muito baixo, queima a perna. Não, mas esse aqui também, vem aqui pra você ver, ó. Olha aqui, ó. Não. Olha aqui, ó. Esse escapamento aqui, onde que ele é? Olha a altura dele, ó. Não, mas é da outra da perna, perto da outra. Aham? É bem longe da perna, perto da outra. Se você quiser, eu posso até te levar, ué. Mas acho que, sei lá, acho que a gente se conhecer melhor antes de sair daqui, você não acha? Você é tão bonita, pô. Você falou que é solteira, entendeu? A gente pode conversar melhor sim, sim. Pode, mas eu queria te conhecer melhor, sim. Sei lá, saber se você beija bem, coisa assim, sabe? Ah, entendi. Pra nós pegar e poder sair de... Olha. Tá aprovado, hein? Tá? Tá aprovado. Tá aprovado. Agora quem vai ter que aprovar é você. Como assim? Vamos ver se você vai aprovado, porque eu tô brincando. Essa moto não é minha, não. Essa moto é do rapaz que mora aqui na frente da casa. É. Mas vamos lá, eu te levo. Não, eu te levo. Vamos, vamos, relaxa. Não, nem um pouco. Jamais. E você tá fazendo isso comigo? Você me beijou porque você quis. Você é louco. Ué? Ei, vamos andar de titãzinha? Vamos? Ô, mano. Pô, rapaziada. Aí complica, hein, mano. Vocês tá vendo, mano? Aí eu falo pra vocês, mano. Que poder que tem a titã, galera? Cadê o poder da titã, mano? O poder da titã, vou te falar. Tá fraco o poderzinho da titã, hein, mano. A titãzinha não tá com nada. E, mano, fiz o teste aqui. Vocês viram que a menina veio e até me beijou. Me beijou pra andar de xj, tá ligado? Vai falar, mas é que colocou o título chamativo. Não, ela me beijou pra andar de jota. Só que na hora que ela viu que era de titã, ela caiu fora, mano. Eu, no lugar dela, eu tinha ido. Já beijou mesmo, não é verdade? Mas vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai deixando o like, se inscrevendo aí no canal, eu vou esperar mais um pouco pra ver se passa alguém. E se passar, a gente faz o teste, mano. Vamos tentando. Vamos na fé e na esperança que talvez vai dar certo. Galera, o negócio é o seguinte, mano. O transeiro tá aqui, mas tem uma menina ali descendo, mano. Tá ligado? Não vai ser ali que eu vou tentar. Mas é aqui. Tarde boa pra me conhecer o amor da minha vida, hein? Tudo bom ou não? Tudo jóia. Beleza? Beleza. Acho que hoje é algum lugar, eu acho. Já me viu? Acho que sim. Viu nada, pô. Viu na igreja, só se for. Pode ser. Não sei. É, com certeza foi. Na fila da boação, alguma coisa assim, entendeu? Nossa. Como que você chama? Fernanda. Fernanda. Prazer. 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 Sou Reinaldo. Reinaldo. Conhece? Já me viu? Eu acho que eu já te vi em algum lugar, eu não tô me recordando, mas você não é estranho. É, mas eu acho que deve ser coisa da sua cabeça, viu? Sabe por quê? Porque eu era lá do Tocantins, eu mudei pra cá agora, moça. Nossa, mas será que a gente se encontrou num sulco, algum lugar aqui? Não sei. Você sai muito à noite? Eu mudei pra cá tem uns 10 dias que eu tô morando aqui, sabe? Eu morava com o meu avô, a gente cuidava de uma fazenda, com uns gados lá no Tocantins. E era só eu, de neto, que sobrou, toda a família. Eu e meu avô, sabe? Meu avô, infelizmente, não tá mais aqui com a gente e eu acabei me mudando, porque eu não aguentava mais ficar olhando aquele monte de boi, vaca, 10 mil boi num pasto assim, sabe? Muito boi mesmo. E eu olhava os boi e ficava lembrando o meu avô. Eu falei, eu vou mudar, sabe? Eu vim aqui pra essa cidade aqui. E tá gostando da cidade? Tô gostando, uma ótima cidade, viu? Ai, que bom. Pessoal bonito, pessoal legal, simpático assim que nem você. Ai, obrigada. Mas viu, você é solteira? Eu sou solteira. Solteira. Pô, que legal, hein? E você? Ah, eu sou também, né? Igual eu falei, era só eu e meu avô, não tinha mulher, não tinha nada. Obrigada. Tava aí tentando, sabe? Tava aí, tipo, passeando, sabe? Na cidade. E eu resolvi parar aqui, olhar o movimento, pegar um ventinho na cara, sabe? Ficar mais... Nossa, é gostoso. Tá calor hoje, né? Tá bem quente. Hoje tá um dia bom assim pra pular na piscina, né? Com certeza. Tava saindo da academia também. E tá bom também pra andar de moto, né? Vamos falar bem a verdade? Sim, opa, eu adoro andar de moto. Você curte? Eu curto. Eu tô com dois capacetes aqui, hein? Tem um aqui que pode ser seu, só você querer. Ai, eu acho que eu vou querer. Ah, é? Uma fota dessa, eu que adoro moto, adrenalina. Você curte moto? Eu curto. Poxa, aí você faz minha cara, hein? Mas já andou numa moto grande assim, uma XJ6? Ai, assim, desse tamanho não. Não? Tenho curiosidade. A gente podia dar uma volta agora, se você quiser. Ah, então bora. Mas acho que, sei lá, a gente não tinha que se conhecer melhor, sabe? De sei lá de que forma, como que eu me expresso melhor assim, sabe? Mas a gente já tá se conhecendo. É, é, assim. Mas não sei. Quantos anos você tem? Vinte e oito. Vinte e oito? Você tem minha idade, sabia? Tem vinte e oito. É, nós foi feito um pro outro, eu acho, hein? Eu acho que nós foi feito um pro outro, hein? Deixa sem graça. Você tá sem graça por quê, pô? Você que tá tímida. Uma mulher bonita que nem você vai ficar sem graça, assim? Você deve, o celular deve tá cheio de mensagem. Ai, nem tanto. Não? Difícil achar uma pessoa bacana hoje em dia, sabia? Por quê? Ah, os homens não querem nada com nada, né? Eu quero. Ah, você quer? Eu quero, eu quero muito. Olha só. Então a gente pode tentar, né? Quem sabe? Pô, mas eu não sei nem como que eu falo isso, mas nossa, essa boca sua, ela só fala ou ela também beija? Não sei, aí tem que ser. Fala em beija? Fala em você, né? É um jogo de conquista. Como que eu conquisto sua boca? Ah, você que sabe, ué. Como que eu conquisto? Não sei. Você que sabe. Podia dar uma volta, né? Dar uns beijos, o que você acha? Então, aí sim, a gente vai se conhecendo melhor. É, e se nós dar um beijo agora, o que você acha, hein? Hum, não sei. Tenta a sorte, ó. Tenta a sorte. Oxe, mas o que que é isso? Olha, eu não acredito muito em sorte, sabe? Eu acredito em atitude. Eu também, tenho que colocar as coisas em ação. Antes também ficar só com... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as coisas em ação lá em casa? Vamos. Daí a gente se conhece melhor, né? Vamos. Então vamos. É isso. Fica mais à vontade. Tchau, moto. Vamos. Não, não. Aquela ali é do cara que mora aqui na frente, eu acho. Eita, mas por que você tá vindo em cima dela? Você é bonita, né? Eu resolvi ficar ali. Mas pra que fazer esse jogo de conquista, barato? Não gostei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Vamos lá em casa lá, vamos se conhecer. Não, imagina. Vamos pra ação. Que isso? Ação. Não. Vamos aqui, pô. Aqui a motinha aqui. Não, você ficou com a minha cara. Se eu tava do lado de uma moto, só pode se engrandecer com a moto do cara. Pode pegar esse capacete, não curte não. Por quê? Nem pensar. Ixi, acabou. O que que tem de errado? Meu Deus. Ué, galera. Eu achei que não ia pros finales. Não ia pros... Nada... Tchau, moça. Nós se vê por aí, hein. Fez assim, ó. Só mandou um salvinho. Toma aí, ó. Aí eu pergunto pra vocês, mano. É pra o teste, tá ligado? Pra descobrir se tem mulher interesseira ou não. E a gente descobre que tem. Hum, né? Tipo assim, não posso falar que todas são, mas fazendo o teste com aquela ali, mano. Tem mulher interesseira sim. E falar bem a verdade, galera. Não tem pouca não, hein, mano. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que tá certo ou tá errado isso aí que elas fez? É, galera. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar mais um tempinho aqui, mas não é certeza que eu posso encontrar mais alguém. Vocês viram que no vídeo de hoje, mano, deu bom pra mim, tá ligado? Ganhei um beijo, tá ligado? Ganhei um beijo, mas também ganhei um belo de um fora. Na verdade, dois, né, mano? Na hora que os meninos viram. E o rolê era de titã. A conversa mudou completamente. Então eu declaro aqui que o desafio da XJ6 e CG125 tá mais de volta do que nunca. Vamos deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal pra mim tá trazendo esse quadro toda semana. Eu vou contar com a ajuda de vocês. E bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Que eu ando postando muita coisa por lá. Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.